Olá meninas, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou ter que dar uma saídinha e vou levar vocês comigo, tá? Espero que vocês gostem de me acompanhar aí nesse dia que eu tenho que ir lá no centro, pagar algumas continhas, fazer algumas coisinhas lá, pesquisar alguns precinhos de material escolar, né? Porque daqui a pouco começam as aulas, então a gente já tem que estar já com tudo em dia. Então eu vou levar um pouquinho vocês comigo, espero que vocês gostem de me acompanhar aí nesse dia, tá? Hoje é sábado, dia 18 ou 19 de janeiro, alguma coisa assim, tá bom? Então eu vou pegar um negocinho aqui e já volto falar com vocês. Então meninas, eu tô indo lá agora e vou levar vocês comigo, tá? Eu tô com esse bodyzinho, body, né? Eu acho que é body que fala. Body com essa sainha aqui e com esse chinelinho aqui que ele é mais abertinho, mais confortável, tá muito calor hoje. E essa bolsinha aqui, tá? Ela é velhinha, mas ela é muito boa. Mas, então, já cheguei em casa, não consegui, não gravei nada pra vocês lá da rua. Na verdade eu esqueci, porque eu tava com a cabeça tão cheia lá na rua e algumas coisas que eu tive que resolver lá, que acredita que eu acabei esquecendo de gravar, mas tudo bem, né? E aí no próximo vídeo eu gravo direitinho pra vocês, mas eu vou mostrar as coisinhas que eu comprei lá, tá? Eu comprei algumas coisinhas de material escolar pro Brian, mas ele já levou, já tá aguardando, já tá mexendo lá, então ele já tá aguardando. E aí eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei pra mim, tá bom? Então, a primeira coisa que eu comprei foi esse óculos aqui, ó, que eu achei ele bem bonitinho. Comprei ele pra mim, ele é preto. Gostei bastante dele, achei ele bonito. Aí comprei também isso aqui, ó, que eu já estava querendo já há um tempão. Ó, comprei esse chapéuzinho aqui, que eu achei ele bem bonito, ele tem um laço, aqui atrás tem uma fita aqui, ó. Aí aqui atrás ele tem um laço, ó. Ele ficou bem bonitinho, eu gostei bastante dele. Achei ele bem bonitinho e tava muito sol. Eu fui comprar ele também, porque eu já tava querendo um chapéu e eu achei ele bonito e achei ele barato e eu comprei. Ele foi R$10, ó. Foi R$10, o óculos também foi R$10, tá? E ele foi R$10, e ele tem aquele elásticozinho aqui dentro, ó, se quiser botar, pra segurar, e tem esse laço aqui atrás. Bem bonitinho, gostei. E comprei esse shampoo aqui, ó, que eu já tava querendo aí um tempinho. Gente, esse shampoo é muito cheiroso, é o Seda Boom. Liberado, é, Seda Blogueirinhas. Já vou falar. Seda Blogueirinhas, de boom. E ele é liberado. Eu já tava querendo ele já um tempinho, e eu não tava achando aqui no meu bairro, aqui eu não tava achando, fui achar lá no centro. E ele é muito cheiroso, muito cheiroso. Aí eu fui e comprei ele, e ele foi R$8,99. Bem carinho, né, mas tudo bem. E aí eu comprei também, hum, duas coisinhas que eu tava precisando, o meu já está acabando. Que é um pó compacto. Eu comprei esse aqui da Max Love. A minha cor é o 01, 01, 01, Max Love. Então o meu tá acabando, eu precisava comprar um. E comprei também esse rímel, comprei também um rímel da Ruby Rose. Ele tá lacradinho ainda, depois que eu não for usar ele eu mostro pra vocês, tá? Mas ele, a menina lá, falou que ele é muito bom. E esse daqui é pra... Ele tem escrito aqui pra que que é. A curva e volume. Pra curvas e volume. Parece ser muito bom, a menina que indicou, falou que vende muito ele. Aí eu comprei esse aqui. Comprei só isso pra mim, tá? Porque eu não tô podendo gastar dinheiro. Não tô podendo gastar dinheirinho. Então foi só isso que eu comprei, que eu tava precisando mesmo. E principalmente tava precisando muito do pó. Porque o meu pó já tava já nas beiradinhas. Aí eu fui e comprei. E agora eu vou lá na casa da minha sogra, que vai ter um churrasquinho lá. Então eu vou lá comer um churrasquinho, né? Então meninas, eu vou aproveitar que eu vou tomar um banho agora, porque tá muito calor. E vou usar esse, já vou usar esse shampoo aqui já. Pra ver como que ele vai ficar no meu cabelo, como vai se dar no meu cabelo, né? Porque, como vocês estão vendo, meu cabelo tá assim, muito estranho. Eu tô achando meu cabelo muito feio, né? Porque ele está, sei lá, tá estranho. Ele não tá pegando forma. É porque, como vocês sabem, alguma de vocês sabem aí, eu tô em transição, né? E eu tô tirando a química aos poucos. Vai crescendo, eu tiro um pouquinho. E eu tô fazendo assim. E essa semana, ele tá assim, ó, desse jeito, assim, estranho. Nada que eu faça, dá jeito. Eu não sei por que que ele tá ficando assim, né? Mas eu tô bem estressada com esse cabelo. E agora, como eu vou tomar meu banhozinho, eu vou usar ele, esse shampoo aqui, pra ver como que é, né? Se ele é muito cheiroso, assim, como tá na embalagem. Se ele vai ficar tão cheiroso no cabelo quanto ele é na embalagem. E aí, depois eu falo com vocês direitinho. Se ele vai... Como que vai reagir meu cabelo com ele, tá bom? E aí, depois eu falo com vocês, tá? Bom, menina, eu já tomei meu banho, já tô fresquinha. E mostrar pra vocês também que a gente tá pintando aqui a nossa varanda, ó. No esposo. Esposo? Ele pintou já. Na verdade, já acabou, né, Flávio? De pintar? Já acabou de pintar. Agora era verde. Era verde e branco. Aí agora tá cinza e branco. Nossa, ficou muito bonito. Gostei bastante. Ficou bem mais claro. Gostei muito mais agora. Até porque aquele verde eu não tinha gostado já, né, Ney? Quando pintou de verde, eu não tinha gostado. Eu não queria aquele verde. Mas como já estava na parede, né, eu tive que... Eu fui obrigada a aceitar. Porque eu não tinha outra tinta pra botar. Aí agora botou esse cinza. Nossa, ficou muito bom. E eu perguntei aí que se a tinta aqui sobrou, dá pra pintar aquela parede ali, ó. Quero tirar aquele amarelo ali, que eu já enjoei do amarelo, né? Vamos ver. Se ele falar que dá pra pintar, eu vou ver se ele pinta, né? Pra mim. Pra gente, né? Então é isso. Mas ele tá passando um cimento aqui no chão. Pra dar uma corzinha no chão, porque pingou o tinto aqui, né? Pra ficar mais bonitinho. Ele vai passar em tudo. E depois eu mostro pra vocês como vai ficar tudo direitinho, tá? E agora, meninas, eu estou aqui sentada esperando o marido acabar ali. Estou aqui na fresca, né? Porque tá muito calor. Então, eu vou mostrar pra vocês agora o funcionário aqui da minha casa que mais está trabalhando este mês. Tá bom? Vou mostrar pra vocês se está sendo o funcionário do mês. Com certeza. Merece muitos apósitos esse funcionário, tá? Vou mostrar pra vocês. Calma aí. Um, dois, três e... Já. Funcionáriozinho do mês, ó. Tá trabalhando tão bem esse funcionário. Merece um aumentozinho. Porque ele tá trabalhando muito. E o funcionário de vocês aí tá trabalhando muito também? Deixem aí nos comentários. Porque com o calor que tá fazendo... Aqui que a gente tem... É esse funcionário, né? Então, tá valendo super a pena. Oi, meninas. O meu funcionário... Ó, o funcionário nota 10. Porque ele tá trabalhando muito. Então, brincadeiras à parte. Ventilador aqui em casa. Minha filha, tem sido noite e dia. Porque o calor tá demais. Muito mesmo. Gente, casa tá quente. Lá de fora tá fervendo. Então, a gente não sabe... É banho toda hora, né? Porque... Se não for tomando banho, a gente não aguenta não. Né? Então... Tchau. 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 Tchau.